Só de pincelar a cabeça, chega nela, lubrifica Só de pincelar a cabeça, chega nela, lubrifica Então seta, seta, quica, quica, vai Trava a buceta na pique, então seta, seta, quica, quica, vai Trava a buceta na pique, então seta, seta, quica, quica, vai Trava a buceta na pique, então seta, seta, quica, quica, vai Toma, toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta, vai Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Joga a xarequinha, fala novinha, fala safada Trava sua porra, cheia de tesão O tchan já rebeta E tu senta com tesão Joga a xareca, tu prende e não solta A novinha que é bola na titeira Ai, toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta Vai, toma cacete buceta Olha pra minha cara não, cara É, é boceta, ela xareca dela É a pincena pra eu parar É boceta, ela xareca dela É a pincena pra eu parar Bota tudo xiri, bota no xareca dessa mina que gosta de sentar Boa, tá tudo cheio, bota tudo cheio da cara, essa mena que ele gosta de ser